Fala aí rapaziada, Didi Vava aqui na voz, hoje vamos fazer a análise do set mixado do DJ LC do Martins, o retorno, valeu? Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí agora, dá essa moral aí, dá o seu like, deixa o seu comentário, valeu? E vamos que vamos, piquezinho do baile do Martins, DJ LC, chama! Esse é meu mano LC, LC do Martins, tá ligado? Só novidade mulher, aê! Chora neném! A voz do GW de início anima qualquer produção, né mano? Não adianta. É a vozinha que todo mundo quer carimbo, mas poucos tem, tá ligado? Eu tenho, então sustenta. É isso, é isso rapaziada, tô de volta, set mixado do homem, LC do Martins, vamo botar pra ritmar, vamo começar! Pode botar pra ritmar, botarei, ó o beat! Pode botar pra ritmar, botarei, ó mulher, só quem for escutando rapaziada, marca lá no Instagram, arroba DJ LC do Martins oficial. Botarei, vou marcar hein! Ninguém, ninguém te forçou, tu veio porque quis, ninguém te forçou, tu veio porque quis, tá na treta de abate, tá na treta de abate, tá na treta de abate. Essa é do momento também, né, menó? Tropa do BX Faltou carimbar também, ó Tropa do Martins Ninguém te forçou Tu veio porque quis Caralho, esse beat tá muito diferentinho, né, velho? Caralho, ritmado, menó Vamos nesse pânico, estamos juntos Porra, o pânico também é outro Que porra é meu nome? Eu acho que ele é o do momento, viável Ela sabe a musiquinha aí que ele justou O Flamengo não te ama Vende pra você Caralho, brabo demais É do momento também Vamos nessa trata mais a volta Ruta de Soca, 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 Soca Ruta de Soca, 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 Soca Ruta de Soca, 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 Soca Corim, GZW7, Corim... Vamos nessa, vamos nessa Vamos rapazadinha da Brasília, falou Mc代o Essa aqui ta fora, puta que pariu Corim, igrezinho cento e tinta, Corim, igrezinho cento e tinta, Corim, igrezinho cento e tinta É Nombatis que escuta, Corim, olha a lhe do Matins, Corim, olha a parada seu puto, Corim, ele pique sim Se abra tudo vai, Corim Nombatis é foda, é Nombatis Me dê esse amor, faz a amiga dela Mas vim jogando, jogando e recuar, que sabe que eles sempre sonham Onde elas na vinha do chique já joga-teca Me desce amor, faz amiga dela Vim jogando a ferereca Sabia que eles sempre sonham Onde elas na vinha do chique já joga-teca Vem o soboleta, jogou-jogo a ferereca Na vinha do martincha Joga tudo, vai! Ferereca Vem o soboleta, jogou-jogo a ferereca Na vinha do martincha Que desceu com a ferereca Ai caramba, que novinha Com que? Serereca? Coisa da parada Quando te vejo, já perco a linha Ai caramba, que novinha Quando te vejo, já perco a linha Fico acitada, fico maluca Eu fico molhadinha, por isso que eu vou encontrar ele É no Batista, no Batista Se eu sentar em tu novinha Ninguém ainda acha que me tira Se eu sentar em tu novinha Ninguém ainda acha que me tira Se eu sentar em tu novinha Vou começar com a nove Vou começar com a nove Vou começar com a nove Vamos nessa, vamos nessa Sete mixtada, ele sendo martins Vou começar com a nove Vou começar com a nove Já, já o agora, pega Vou começar com a nove Vou começar com a nove Foi uma graça de fumar Ela tá na minha casa A semana, rapazeira dos cria Só comando Valeu boladinho, valeu gominho Tomando cerveja Ela tá na minha casa Vamos quebrar tudo A semana inteira Só comando uísque aqui Tomando cerveja Caras maconheiro até solteiro Davos, avos, avos Caras maconheiro até solteiro Davos, avos, avos Caras maconheiro até solteiro Davos, avos Te veguei de banheiro até solteiro Te veguei de quatro no surf Te veguei de quatro no surf Te veguei de quatro no surf Vai sair do JL Único agora, hein De quatro no surf Pediu pra não parar Te veguei de quatro no surf Te veguei de quatro no surf Te veguei de quatro no surf Te pediu não parar Não parar Não parar Não parar Quero ver tu aguentar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Te veguei de quatro no surf É do Paz Eu vou te mareENDَ Eu vou te machucar Eu vou te maltratar É do Angu Eu vou te maltratar Eu vou te maltratar, eu vou te machucar, eu vou te maltratar Não pode também faltar o beatzinho do Vuk Vuk, né mano? Tá bom, a gente já sabe, Alicê, precisa ficar repetindo igual papagaio não, porra Vou te chamar pra brincar de fazer neném, você não tá fazendo nada e nem eu também Você já sabe o lugar, só disse também, porque eu já tô sabendo Alô, Natália, tamo junto, Nat, valeu, Nat Alô, Vicky O TV tem aquele que é claro que pode ser postado Eu te guardo lá no quarto, tô mando pra poma Ela fica de quarto, fica de quarto E vem que vem com aquele estresse, posição da gamborra Com a cabeça do trajeiro, pois a linha huma disse Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Continue light, continue light, continue light, continue light Oi da piranha, vamos nessa, vamos nessa Você que tem uma amiga piranha, tá falando esse set mixado pra ela Vamos nessa, vamos quebrar o vídeo É set mixado, mas ele tá mandando igual o podcast, né meu nome? Essa amiga é o que? É piranha Essa amiga é o que? É mulher, continue light A ponta pai é lembrada assim Oh, sacote Continue light Arrasta, 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 arrasta Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Caralho, ele ressuscitou essa capela do Delano, meu Deus, viado Raposeira do barril do chá Essa capela do Delano foi a primeira, porra, segunda música que ele estourou, papo reto Papo de 2014, não é porra, mena 2014, acho que foi isso Essa capela do Delano foi a primeira, porra, mena Então vem, vem maré fuzil, vou te levar pra minha suíte Vamo nessa, vamo nessa É muito crime A tropa do Vavá, mete bala firma Só quer se envolver comigo, porque sou envolvido É envolvido Tem que ter maré fuzil, então tá no picô É muito crime Cara de santa, mas de santa ela não tem nada Estou me chamando com os cria que tá de banho Bora me ser surfista, tamo junto Vai pegar pra gente pra pegar pra gente Escreve pra mim na disposição Arrastei pra mim a paz e do nada é teu o bão Depois do bailão Cheguei no bailão, junto com as amiguinha E pra começar a noite, ter, ter escusas O novo me convocou E eu fiquei maluca Eu nunca fui santa Eu nunca fui pura Eu nunca fui santa Eu nunca fui pura Tô sentando pros faixas, fico aqui na cintura Tô sentando pros faixas Eu nunca fui santa, eu nunca fui pura Eu nunca fui santa, eu nunca fui pura Eu nunca fui pura Novo hit do baile do Martins, é esse aqui, eu apresento a vocês Só que nós ama putaria, mas nós não assume puta Hoje no Martins, eu vou me envolver com a tiuca Só que nós ama putaria Hoje no Martins, eu vou me envolver com a tiuca O baile tá lá, tá bom, e vai ter chuva de xereca Vou me envolver, tô errado, enquanto eu não acha certo Vou me envolver, enquanto eu não acha certo É que nós ama putaria, mas não assume puta Vai ser no Martins, joga de quatro Joga pros cria, que nós ama putaria Mas não assume o Mengalinha Vai ser no Martins, hoje eu vou jogar pros cria O baile tá botadão e onde eu tô querendo sexo Vou me envolver com a tiuca, enquanto eu não acho certo Vou me envolver com a tiuca, eu não acho certo É o tambozinho do Martins O vulgo do chefe adesivado no fuzil Ela joga na cara, quando a nossa topa caça De carro, bicho, sempre tinta na Brasil Queridos por ela, seus famosos mete bala Não sabe quem é, te apresenta a copa É o mano mico, troca a tira e come shot Caralho, o Johnny Oliver depois que virou advogado Sumiu, né viado? Cadê? Cadê a sessão de carimbo, Johnny Oliver? Fala comigo Brota aí, a rapaziada tá querendo o carimbo teu, hein? Com todo respeito, doutor Gosta de correr, se enrisco com os profissão Perigo, vida de luxo pra ela É se envolver com os envolvidos Disso, ela sabe bem Gêmeni chamando o vulgo dos amigos Disso, ela sabe bem Chama meu vulgo, vai, mulher Faz isso, senta no pau de bandido 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 Pega a visão desse lançamento aqui, rapaziada Olha o MCD, essa aqui tá parando tudo As três espiãs demais Tão parando tudo As três espiãs demais Toma cuidado, mulher Tudo, divide o mesmo o peru Fala mal e anda junto As três espiãs demais Tão parando tudo As três espiãs demais Tão parando tudo Divide o mesmo o peru Fala mal e anda junto Divide o mesmo o peru Fala mal e anda junto As três espiãs demais Tão parando tudo As três espiãs demais Tão parando tudo Tão parando tudo Divide o mesmo o peru Fala mal e anda junto As três espiãs demais Tão parando tudo Tão parando tudo As três espiãs demais Tão parando tudo Divide o mesmo o peru Rapaziada do Espírito Santo Divide o mesmo o peru Robertinho vai no bigode Sexo ou o peru Fala mal e anda junto É foder 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 MC Nego pelo Aguenta a pressão Sexo ou É foder Diretamente das comunidades da Zona Oeste Fica, fica peladinha e aguarda a pressa Sexo, foda, escuridão Tira essa roupa, sua louca Fica, fica peladinha e aguarda a pressa Hoje eu vou te machucar Então se prepara, machucar Pena vinha que cana gostosa Vai jogando e rebola Pena vinha que cana gostosa Vai jogando e rebola Fica gelo e abal base Fica gelo e recognized Já que impediram agressão Tu vai sair toda marcada Toma, 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 toma Essa do momento também, né? sparkler M.Ciclope! Dançarina e presente, ó! M.Ciclope 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 Eu, eu, eu vou ficar de, eu, eu, eu vou ficar de bato Que isso, o belhão, ó! Bota a palma da mão no chat, bota a palma da mão no chat Bota a palma da mão no chat, bota a palma da mão no chat Não vá, mulher, não vá, mulher Mas solta essa piranha que tem dentro de você Bota a palma da mão no chat Fiquei lembrando agora dos DJs do baile de Marrocos Porra, L.C. não vai dar esse mole não, né? Bota a palma da mão no chat Tá ligado? Bota a palma da mão no chat Mas foi numa dessa viradinha ainda A mulher falando que ia ficar de quadro, né? Vai, vai brincando, vai brincando Bota a palma da mão no chat Bota a palma da mão no chat Isso, trava na beleza Trava na, trava na beleza Vai debocha, debocha Debocha da cara dela Vai debocha, debocha Trava na, trava na beleza Vai debocha, debocha 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 É isso, é isso, rapaziada Passando pra lembrar Pra vocês se inscreverem no canal aí do DJ Vavá Vou lançar agora vários comentários, análises sobre podcast e site mixado Valeu LC 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 do Martins LC Pode ser gostoso Vai DJ LC Pode ser gostoso LC do Martins, ele não te ama Enche pra você A torcida lança só pra poder LC do Martins, ele não te ama Enche pra você A torcida lança É de que se eu gostar É de se 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 Não tem É de se Essa levadinha me dá malher Porque eu tô de raça Essa levadinha me dá malher Porque eu tô de raça Ela brota aqui no baile Pode se envolver com os amigos, amigos, amiga é envolvida universidade Vamos nessa, vamos nessa, vamos ser ela, essa aqui é foda, vamos quebrar tudo Malvadão, 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 ele é malvadão Eu sei que essa mina louca gosta de rapazadinha de juiz de foco, gente já tá pitado Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, deixa eu te amiguar a doiveira, eu tava com a dingo Arrasta-mo pro carro, come no pato de paz Ela não pode ver um beat alongado, pede a calcinha pros amigos de PT Ei, filha da puta, sabe que eu sou casado, mas chaba não quer sentar, não fala que é TV Quero, não pode ser fustado, é tu de quatro, tá no passo, toma no papo no rabo O que deu ter que eu quero, não pode ser fustado, tu de quatro, tá no passo, toma no papo Tá pão no rabo? Tu de quatro, tá no passo, toma no papo Então toma lá dentro Tu de quatro, tá no passo, toma no papo Pelo copinho Ela não pode ver um beat alongado Ela não pode ver um beat alongado E aí Vamos nessa, vamos nessa Alô rapazadinha de campo grande Alô Yuri da Escócia, tropa da Escócia aí Vamos nessa, vamos nessa Eu não sei dançar mais um balanço a minha goque Eu não sei dançar mais um balanço a minha goque É isso, é isso rapaziada, quem for escutando, marca lá no Instagram, valeu? Marca lá, arroba DJVavá49, fala que você tá ouvindo a análise do DJ Vavá agora em vários sites mixados, em vários podcasts, mané Se inscreve aí no meu canal, valeu rapaziada MC Johnny Oliver não, agora Doutor Johnny Oliver, advogado, respeita Essa putinha preferida, pica de quartão, que nóis vai botando Fica de quartão, que nóis vai botando Te apresento o chileno com pegada de África Pica de quartão, que nóis vai botando Fica, fica de quartão, que nóis vai botando Te apresento o chileno com pegada de África Todo sábado, não tá ligado, é aquela cena Você foi convocada pela seleção chilena Sei que você gosta da nossa Muito criativo na letra ele, né? Porra, eu sou fã Sou fã do Johnny Oliver, meu irmão Preferida Fica de quartão, que nóis vai botando Fica de quartão, que nóis vai botando Te apresento o chileno com pegada de África Fica de quartão, que nóis vai botando Te apresento o chileno com pegada de África Pica de quartão, que nóis vai botando Quem pensou que ele é só? 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 Ô Neto, vamos nessa! Rapaz, é a gente do Tik Tok aí presente! Então vai, moleque, que é o momento, moleque! Quem pensou que ele é só? Tila tá atrasando a motel Olha a bunda durinha Olha o peito crescendo Olha a bunda durinha Olha o peito crescendo Quem pensou que... Essa é braba! Chama! A bunda durinha Olha o peito crescendo Olha a bunda durinha Olha o peito crescendo Olha a bunda durinha Ai caralho, quero mexer Cê bota a cabeça, tá tua Tua linguagem, tá atrasando Mesmo assim ela perde mais Enquanto cê duas gemas Cê bota a cabeça Tua linguagem, tá atrasando Mesmo assim ela perde mais Enquanto cê duas gemas Bota, botaram, botaram, botaram Pode até posar no meu malote Pode até posar no meu malote É que o pai conta forte Mas a Zé de Ciroquim pra ela tomar Aí que ela joga o pote Então joga, vai Vai bem forte É agressividade Hoje tu toma, mulher Catuca, catuca da profunda Só jogo na nuca Puxão de cabelo Essa é braba! Catuca, catuca da profunda Casa com na nuca Puxão de cabelo E tapa na bunda Catuca, catuca da profunda Casa com na nuca Puxão de cabelo E tapa na bunda Toma catuca, toma catuca Toma catuca Toma, catuca, toma, catuca Toma, catuca, toma, catuca Toma, catuca, toma, catuca Toma, catuca, toma, catuca Segura o arroz, eu tô doida de babá Vai te man, fica de quatro na cama Quer dar para nada, pareci Vai te machucar, ele vai te machucar Vai te man Catuca, catuca, tapecunda Passa a bunda, limpa Chão de cabelo Acabou rapaziada Quem ainda não é inscrito no canal do Didi Vavá Se inscreve agora na moral Dessa moral aí, descreve aí Se inscreve aí no canal, ative as notificações Deixe o seu like, comentário, valeu? E me siga nas redes sociais Didi Vavá 49 Didi Vavá 49 No Facebook, no Twitter, no Instagram No TikTok, no SoundCloud Na porra toda, valeu? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo de análise, valeu? Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma